O seu Renault Zero Kilômetro vai sair de uma de nossas concessionárias. Como a gente pode te garantir isso? É fácil! Tá vindo aí mais uma ação de vendas especial que só o grupo que mais cresce em Minas e no Rio de Janeiro pode realizar. No próximo final de semana, a nossa equipe vai estar de portas abertas e com as melhores condições, vantagens e formas de pagamento. Tudo para você garantir o seu carro novinho. Não perde essa chance! Acesse o nosso site para saber mais. romarenot.com.br Saiba tudo sobre o seu próximo Renault.